Desde pequenino Tem que ser bonita E também a dona do meu coração Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão No meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão No meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Desde pequenino eu sabia tocar Aprendi sozinho e nunca tive medo Sempre que eu passo elas param para olhar Ficam curiosas para ver meu brinquedo Mas para tocar no meu acordeão Tem que ser bonita e também a dona do meu coração Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão, no meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão, no meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão, no meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão, no meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão, no meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem a mostrar o meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som